Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. No Diário Oficial da União foi estabelecido o calendário operacional para a gestão das exigências de saúde e de educação, visando o recebimento dos benefícios do programa Auxílio Brasil. Com relação ao acompanhamento das condições de saúde, há dois períodos de vigência. O 1º de janeiro a junho estará aberto para coleta no período entre 1º de janeiro a 30 de junho de 2022. O sistema para registros ficará disponível entre 14 de fevereiro e 4 de julho de 2022. O 2º período de vigência estará aberto para coleta entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2022. Os registros no sistema deverão ser feitos entre 8 de agosto de 2022 e 2 de janeiro de 2023. No quesito educação estão previstos cinco períodos de acompanhamento entre março e novembro. O 1º terá início em 14 de março, com a abertura do sistema para impressão dos formulários. O registro no sistema relativo a este 1º período deverá ser feito entre os dias 1º e 27 de abril de 2022. O Ministério da Cidadania alerta que as datas apresentadas na instrução normativa poderão sofrer alterações em decorrência da situação de pandemia provocada pela Covid-19. A pasta alerta o beneficiário para acompanhar eventuais atualizações dos calendários. Os cerca de 36 milhões de aposentados, pensionistas e outros titulares de benefícios pagos pelo INSS não terão que fazer mais a prova de vida presencialmente. O anúncio foi feito nesta semana pelo presidente do INSS, José Carlos Oliveira. A medida foi divulgada durante cerimônia no Palácio do Planalto, na qual o presidente Jair Bolsonaro assinou uma portaria com as novas regras. Agora, a prova de vida será feita pelo próprio governo, que consultará bases de dados públicas e privadas para saber se a pessoa está viva. A partir de agora, a obrigação de fazer a prova de vida é nossa, do INSS. Como faremos? Com todas as bases de dados de todos os órgãos de governo. Se o cidadão renovou um passaporte, se o cidadão tirou uma carteira de identidade ou renovou uma carteira de identidade, se o cidadão votou e de dois em dois anos ele vota, se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive, na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais, e também de entidades privadas. O presidente do INSS explicou sobre o procedimento, que tem o objetivo de evitar fraudes no pagamento de benefícios. Para viabilizar a mudança entre as bases de dados que serão consultadas, estão a da renovação da carteira de identidade, do passaporte e a do Tribunal Superior Eleitoral para o registro de votação. Caso nós não encontrarmos um movimento do cidadão em nenhuma dessas bases, mesmo assim o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida. O INSS proverá meios com parcerias que fará para que o servidor, para que o correio, para que essa entidade parceira vá à residência e faça a captura biométrica na porta do segurado. A nova regra entrará em vigor depois de publicada no Diário Oficial da União. O INSS tem até o dia 31 de dezembro para implementar as mudanças necessárias. O governo confirmou que até essa data, o bloqueio de pagamento por falta da comprovação de vida fica suspenso. A produção industrial voltou a crescer em dezembro e fechou 2021 com expansão de quase 4%. O resultado permitiu ao setor interromper dois anos seguidos de perdas. A produção industrial brasileira cresceu em dezembro 2,9% na comparação com novembro. Segundo o IBGE, essa foi a primeira taxa positiva desde maio. Com isso, o setor conseguiu fechar 2021 com um avanço de 3,9% depois de dois anos seguidos de perdas. Em 2021, houve um ganho acumulado de 13% no primeiro semestre e depois o setor industrial mostrou redução de fôlego. Apesar do resultado positivo em dezembro, o setor ainda se encontra 0,9% abaixo do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020. Na passagem de novembro para dezembro, 20 dos 26 ramos pesquisados mostraram crescimento na produção. Os destaques foram na produção de veículos e produtos alimentícios. Por outro lado, entre as cinco atividades em queda, a de produtos farmacêuticos foi responsável pelo principal impacto negativo em dezembro de 2021. No acumulado do ano, a indústria teve resultados positivos em três das quatro grandes categorias econômicas e em 18 das 26 atividades investigadas pela pesquisa, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, máquinas e equipamentos e metalurgia. Atenção aos candidatos do Enem 2021. Já é possível consultar quantas vagas serão disponíveis no Sisu deste ano e quais as regras do processo seletivo de cada universidade. Ao acessar o portal do Sistema de Seleção Unificada, basta digitar o nome do curso da instituição de ensino ou do município de interesse. Mas, por enquanto, está disponível apenas o campo para pesquisa de vagas. As inscrições para o Sisu 2022 só começam no dia 15 de fevereiro e vão até o dia 18. O resultado da chamada única sai em 22 de fevereiro. A matrícula ou registro acadêmico deve ser efetuada no período de 23 de fevereiro a 8 de março. Já a manifestação de interesse em participar da lista de espera deve ocorrer entre 22 de fevereiro e 8 de março. E os resultados da lista de espera saem a partir de 10 de março. Para mais informações, acesse o site do programa, sisu.mec.gov.br. O diretor da Organização Mundial da Saúde considerou que é prematuro celebrar vitória contra a covid-19 e abandonar o esforço que vem sendo feito para deter a transmissão do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde pediu cautela no momento em que alguns países buscam a normalidade em meio à pandemia de covid-19. O diretor-geral da OMS, Tedros Adenom Ghebreyesus, disse que era prematuro celebrar a vitória contra a doença e abandonar os esforços realizados para deter o coronavírus. Desde que a Omicron foi identificada pela primeira vez há apenas 10 semanas, quase 90 milhões de casos foram relatados à OMS, mais do que foram relatados em todo o ano de 2020. Agora, começamos a ver um aumento muito preocupante de mortes na maioria das regiões do mundo. O alerta coincidiu com a suspensão na Dinamarca das restrições contra a covid-19, apesar de registrar um número recorde de casos da doença. A decisão do país escandinavo se baseia na ampla cobertura das vacinas e na menor gravidade da condição produzida pela variante. A OMS ressaltou ainda que o vírus continuará evoluindo, por isso pediu aos países que continuassem testando, monitorando e sequenciando as cepas. E você vai ver ainda nesta edição, depois de bater recorde no número de casos, Mato Grosso do Sul decide disponibilizar nas escolas municipais de Campo Grande vacinas contra a covid. E ainda, a Esporte Clube Vitória, na Bahia, realiza peneira para jovens de 10 a 15 anos para encontrar pequenas promessas para o futebol brasileiro. Os detalhes em instantes. Até já! Estamos de volta. Com a ajuda de produtores rurais, os bombeiros de Mato Grosso do Sul continuam atuando em uma região que fica na divisa com o Paraná e que desde dezembro é atingida por incêndios florestais. O Parque Municipal tem 12 mil hectares. 10 mil foram consumidos pelo fogo. Já o Parque Estadual das Vázeas, do Rio Ivinhema, tem 73 mil e 26 já foram queimados. No total, ao se somarem também as áreas próximas que foram atingidas, são 40 mil hectares devastados. Mas caiu um raio que complicou novamente. Caiu um raio bem no centro do Parque do Ivinhema, numa área de difícil acesso e uma área que estava muito seca. Então foram dias de temperaturas aproximadamente 40 graus, umidade relativa do ar muito baixa e ventos muito fortes. Então, com esse fenômeno natural aí, o raio iniciou-se um novo incêndio. Para piorar, o local tem características que dificultam a ação dos bombeiros. É uma região de planície que faz limite com os rios Ivinhema e Rio Paraná. Então, é uma região que fica quase sempre alagada. Por mais que a vegetação está seca, mas quando você vai se locomover, você afunda, às vezes, o pé até o joelho, às vezes até a cintura. É tipo um brejo. O sargento Segarini estava junto com o capitão dias atrás. Ele comenta que no local, para avançar devido à várzea, os militares têm de prosseguir, deitando sobre o mato. Nós adotamos, para aquele tipo de vegetação, naquele momento, que a melhor maneira de avançar em direção ao fogo seria que a gente fosse deitando aquela vegetação, usando o próprio corpo, se arremessando na vegetação, deitando. Aí, uma segunda pessoa avançava à frente e deitava, para que a gente pudesse progredir no terreno. Em um momento crítico, ele lembra que uma ventania fez com que as chamas fossem lançadas longe. E ele e os demais combatentes ficaram cercados pela cortina de fumaça e precisaram deitar no chão para respirar. Fica um ar impróprio para respirar, por causa da quantidade de fumaça concentrada no local. E aí, por medida de segurança, a gente deitou próximo à vegetação, para que a gente conseguisse contornar a situação ali. Agora, então, após um mês do início dos trabalhos, a ação continua e conta com ajuda. Nós temos no local aproximadamente 30 homens, divididos aí entre o Parque do Iviema, as fazendas da região. Temos auxílio de algumas aeronaves das fazendas que estavam ali fazendo pulverização de veneno, agrotóxico e tal. Já nos auxiliaram também. Temos auxílio do maquinário das fazendas, auxílio do Imaçu, que é o responsável pelo parque. Tivemos auxílio da Prefeitura de Naviraí. O mapa mostra que há previsão de chuva, o que pode amenizar a situação. As florestas que margeiam os parques, ajudaram a criar uma barreira para que o fogo não avançasse ainda mais. Mesmo na dificuldade, a ação continua até o controle total. Um vazamento de petróleo que afeta a Amazônia equatoriana atingiu um dos rios que abastecem comunidades indígenas e contaminou partes de uma grande reserva ambiental de 400 mil hectares. A área protegida foi criada em 1970, tem 403 mil hectares no nordeste do Equador e se estende por províncias andinas e amazônicas. A área abriga uma variedade de fauna e é uma importante reserva hídrica. Em princípio, as autoridades relataram dois hectares afetados pelo derramamento de petróleo. A empresa Oleoduto de Crudos Pesados reconheceu na segunda-feira que o petróleo atingiu a água. Eu diria que tivemos sucesso nisso, conseguindo conter a grande maioria do petróleo que saiu do oleoduto. No entanto, estamos cientes e estamos trabalhando para isso, que pequenos vestígios chegaram aos cursos d'água. A empresa começou a fornecer água para várias comunidades e se comprometeu a dar alimentos e assistência médica. Estamos em processo de remediar o sol afetado e também a vegetação, bem como aqueles pequenos vestígios deixados no percurso de água em algum setor da costa, à margem e ao rio. Tinha um cheiro muito forte. A OACP nos retirou naquele dia porque não podíamos dormir. Moro com minha esposa e meu filho e não conseguíamos dormir por causa do cheiro. Então, nos evacuaram daqui para o hotel onde estávamos hospedados. A emergência ambiental foi causada pelo rompimento de um duto que transporta cerca de 160 mil barris por dia. Sua capacidade máxima é de 450 mil. O mau tempo na área desprendeu grandes rochas que caíram sobre o duto em um local chamado Piedra Fina, a cerca de 80 quilômetros de Quito. Depois de bater recordes no número de casos por conta do avanço do coronavírus, Mato Grosso do Sul decidiu disponibilizar nas escolas municipais de Campo Grande vacinas contra a Covid-19. O alvo principal da campanha são as crianças, mas todos podem se imunizar. A Andréia foi a primeira a chegar. Cheguei seis e meia. Quem veio com ela foi a filha Maria Clara, uma das primeiras a tomar a dose. Está feliz? Estou. A vacinação itinerante nas escolas não vai ser apenas para as crianças, mas também para os adultos. Primeira dose, caso você não tenha tomado, ou a segunda, a terceira, ou até a quarta, nós temos indisponibilidade. E estamos também oportunizando as crianças de 5 a 11 anos de idade por orientação do Ministério da Saúde e pela ciência. Importante lembrar que não será exigido passaporte vacinal. Nós não temos um respaldo legal para exigir do pai esse comprovante de vacinação, até porque a vacina contra a Covid-19 não entrou ainda no calendário obrigatório de vacinação das crianças. Então fica a critério de cada pai, de cada responsável. Todos os protocolos de biossegurança do ano passado vão ser mantidos. Aferição da temperatura na entrada, o uso do álcool em gel dentro da escola e também na entrada para os alunos e para quem chega até a escola, o uso de máscara. Por outro lado, o secretário reforça a importância da vacinação e a meta, especialmente para as crianças de 5 a 11 anos, alvo principal da ação. Nós precisamos vacinar 90 mil crianças em Campo Grande nessa faixa de idade. Estamos com aproximadamente 20 mil e ações como essa são estratégias que nós já estamos observando hoje um grande sucesso, uma adesão importante fora as escolas. Nós temos mais as unidades de saúde, o drive do Albano Franco, a capacidade de imunizar essas crianças rapidamente antes do período letivo. As escolas contam com o médico para quaisquer intercorrências. Apesar das vacinas serem bastante seguras, a gente sempre tem que estar atento para possíveis efeitos colaterais. Por mais raros que sejam, é muito importante, principalmente em vacinação de crianças, a gente ter um espaço onde a gente possa fazer observação e conduzir algum tipo de situação que possa acontecer na vacina. O Esporte Clube Vitória realizou uma peneira para jovens de 10 a 15 anos na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. O objetivo do teste é encontrar pequenas promessas para o futebol brasileiro. Olha só! Jovens promessas do futebol teixeirense e de diversas outras cidades aqui da região participaram de uma avaliação para o Esporte Clube Vitória. Aqui no estádio municipal, Antônio Rodrigues Santana, mais conhecido como Tomatão. Foram avaliadas as categorias de 2007 a 2011, ou seja, crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos. De acordo com o organizador do evento, foram 746 participantes ao todo. A gente teve a ideia de trazer o observador do Vitória para acompanhar a garotada, o talento, né? E a gente convidou cada projeto, cada escolinha, cidades vizinhas também compareceram em massa. Ele ainda salienta que o principal intuito é de trazer oportunidade para os atletas. Tem muita gente de má índole no meio do futebol que usa esse tipo de situação para arrecadar financeiramente. E a nossa ideia é justamente fazer o contrário, mostrar para eles que dá para fazer de uma forma transparente e de uma forma que dá oportunidade para todos, para periferir, principalmente porque é o meu reduto. Adivaldo foi o responsável pela avaliação. Primeiramente, a gente vê a parte técnica dele, que é o principal, que às vezes as pessoas ficam pensando tem que ser um jogador alto, tem que ser um jogador forte. O Vitória não busca isso, o Vitória busca o atleta, o talentoso, independente se ele é grande ou pequeno. Eu acho que isso que é o mais importante. Geralmente, parecer é dado no final, mas quando a gente vê um jogador realmente que é acima da média na idade dele, a gente já chama o atleta, chama o responsável, e aí conversa com ele para passar para ele a data dele fazer a segunda etapa no Esporte Clube Vitória. Anderson, de 10 anos, foi um dos quatro selecionados para participar da próxima etapa. E quais são as expectativas para lá, para essa segunda etapa que você vai ter que passar? Não, eu jogo de igual para igual, do jeito que eu jogo aqui eu jogo lá. Carlos possui um projeto na região conhecida como 4045, em Alcobaça, e trouxe alguns de seus atletas para a peneira. Essas crianças precisam de oportunidade, o Extremo Sul precisa de ter mais momentos como esse para a gente estar revelando essas crianças, esses atletas que poderão brilhar no futuro. E essa edição termina aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau! 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 Tchau!